What's up? Pegando peças da moto aí, muito mais fácil, beleza? É um bug, né? Porque, tipo, você vai ter que colar pasta ou limpar dados, tá? Vou ensinar pra vocês aqui como é que funciona, né? E, galera, é o seguinte, se você tá chegando no canal através deste vídeo aí, ó Já se inscreva, seja muito bem-vindo Barque também as notificações pra você não perder nenhuma novidade A gente tá quase batendo a meta aí de 10 mil inscritos, beleza? Tamo junto, grande salve pra geral aí E é o seguinte, já tô com todos os bilhetes aqui, ó 25 bilhetes, é 20, né? Pra tá utilizando, mas eu trouxe esses aqui E vou explicar pra vocês como que vai funcionar aqui este bug, beleza? Primeiro, pra você que tá precisando aí, por exemplo, do guidão da moto Do tanque, ou de outra peça, assim, da moto O que você vai fazer? As caixas que vêm esses itens É a caixa amarela e a caixa vermelha, certo? Aí, pra você não desperdiçar os seus bilhetes O que você vai tá fazendo? Eu vou tá abrindo aqui pra vocês, poderem tá vendo Beleza? Vou abrir a caixa verde A caixa amarela E a caixa vermelha A minha pasta, ela já está salva Eu vou fazer o procedimento aqui De colar pasta, beleza? Ela já está salva Se você não sabe como colar pasta, limpar dados Tem vídeo no canal já ensinando, beleza? Certinho como é que faz Eu vou deixar na descrição aí do vídeo Como que faz o procedimento, beleza? Muito simples mesmo Não tem nenhum segredo Eu aconselho você tá fazendo o esquema de colar pasta, tá? Deixe pra limpar dados em última ocasião Então, esta aqui é a primeira caixa E a gente... Essa daqui não, tipo, vem itens bons, tá? Vem um... Geralmente vem uma arma Às vezes vem M16 e tudo mais Mas as caixas principais mesmo Que vem a peça da moto É essas aqui, beleza? Aí o que vai fazer, ó? Pode ver Veio aqui uma K47 Veio a roda da moto Muito bom Tá? Então, aqui a gente deu sorte, beleza? De ver uns itens legais aqui Vamos ver a caixa preta aqui A caixa do... Ó, e veio o guidão da moto, mano Muito bom mesmo Veio o guidão da moto, certo? Veio aqui também... É... Não veio roupa da SWAT Tá bom? Veio um C4 Veio mais ou menos aqui Mas veio o guidão da moto, beleza? Então, já veio peças da moto aqui Aí o que vai acontecer, galera? Se caso, por exemplo Você abriu aqui Pô, veio o guidão Mas eu já tenho o guidão Eu tô precisando só do tanque Eu abri 30 bilhetes vermelhos Agora eu vou ter que ir lá no bunker de novo Farmar Consegui mais 3 bilhetes Pra poder tá pegando a caixa E pode tá dando a chance De não vir o tanque de novo, né? Tipo, mesmo fazendo esse procedimento aí Aí o que você vai fazer, galera? Se não vier o item que você quis Aqui nesta caixa E pra você não gastar os bilhetes Aí você cola a pasta, certo? Eu vou colar a pasta aqui, ó Vou mostrar pra vocês Vou fechar o jogo completamente Vou no meu administrador de arquivos Tem vídeo no canal ensinando como colar a pasta Eu só vou fazer o procedimento aqui com vocês Beleza? Copiar tudo aqui E se não tiver também um administrador de arquivos no seu celular Deixem nos comentários que eu mando o link, beleza? De um que tem aí na Play Store Eu vou colar todos esses aqui E vou entrar no jogo novamente Vale lembrar que você tem que ter fechado o jogo completamente Vamos lá Que eu vou explicar melhor, beleza? E galera, pode ver, ó A gente apareceu aqui Certo? Tem os bilhetes voltaram Resetaram E eu vou entrar aqui agora pra vocês Pra mostrar as caixas também resetaram Beleza? Vamos lá Certo? Então chegamos aqui E galera, este vídeo eu vou deixar na playlist de tutorial Last Day, tá? Pra você poder estar acompanhando São uma série de vídeos aí que eu tô fazendo com dicas do jogo, tá? E essa daqui também não poderia faltar Eu vou colocar outras dicas aí também, beleza? E aqui pode ver que resetou todo o painel Aí o que é que você faz, tá galera? Aí você utiliza É... Vai... Espera o bunker resetar, né? Dois dias pra resetar Espera ele resetar Vai lá, limpa o bunker todinho, né? Pega mais bilhetes Aí quando você vai ver Você já vai estar com... Em vez de 30 Você já vai estar com 60 bilhetes vermelhos Certo? Aqui também Em vez de 25 Você já vai estar com 50 Amarelo Aqui verde Então, nossa Você vai estar com um monte, tá galera? Aí você pega e abre Sempre o item aí Quando você É... Ver que veio interessante, tá? Por exemplo Essa caixa vermelha aqui Eu não achei interessante Não viu roupa da SWAT Nem nada Então não vou nem abrir, entendeu? Aí vou esperar o próximo reset E vou abrir a caixa vermelha Pra ver se vai vir roupa da SWAT Se vai vir um item melhor E vou ter juntado aí Esses bilhetes vermelhos Beleza? E até lá Já vou ter limpado aqui e tudo mais Eu já vou estar com mais bilhetes vermelhos ainda, tá? Então Quando você For ver Você já está cheio de bilhete Não perdeu Escolheu o item que você quer E é sucesso Beleza, galera? Então se assistiu aqui Um grande salvo pra você Deixe seu likezão Pra fortalecer Um grande abraço E fui!